Rapaziada, beleza? O que que eu usei pra limpar lá? Eu tirei toda a sujeira primeiro com o bombril Usei uma lixa pra ferro 100, depois 150 Depois eu vim com uma lixa 800, bem fininha, uma lixa 1000 pode ser Não é trabalhoso, assim, não é trabalhoso, é paciência Usei uma lixa 1000, um pedacinho de 1000, depois uma mais fininha 1200 Quando eu vi que tava limpinho, tirei todo o resíduo com o bombril de novo e dei uma massa de polir Peguei a massa 2, deixei a massa lá dar uma... fazer efeito e fiz um polimento Quero agradecer a participação aí de mais um inscrito, João Júnior, beleza, João Júnior? Beleza aí? Tranquilo, cara? Valeu a participação, valeu a interagir comigo aí 10 a 0, mais um inscrito interagindo comigo nas páginas da vida aí, ó Beleza? Conversamos no PV aqui, 10 a 0 Vamos colocar a moto dele aí, ó A moto dele aí, ó Beleza, João Júnior? Agradeço, muito obrigado a participação aí, tá? Agradeço mesmo A moto a Kona tá aí, ó 10 a 0, limpinha, impecável Impecável, ficou bom Beleza? Rapazinhada Vamos começar o vídeo aí, ó Beleza? Vocês vão ver aí, ó Beleza, rapaziada? Bom dia aí Tranquilo É... Fazer mais um videozinho aqui Mais um... Um tutorialzinho Mais um... Um comentário Que o pessoal pergunta direto pra mim Nas páginas, no PV O que que eu faço? Como que eu faço? Desde quando eu peguei a moto Eu pintava muito esse cano do Scarpe aí, ó Ficava lindo, bonito Mas passava pouco tempo É... Já ficava feio de novo Vai indo, vai indo Ele vai fosqueando Vai ficando feio Aí eu comprava aquela tinta mais cara que tinha Eu não vou falar o nome Porque eu não tô ganhando patrocínio pra isso Durava até um pouquinho mais Mas mesmo assim E ainda, e ainda, e ainda Começava a ficar feio Aí de um ano pra cá Eu perdi a linha Faz seis anos que eu tenho a moto Olha o tanto de tempo que eu pintei Eu tirava o Scarpe Durava lá no varal E tal E... Saia tinta Perdi a linha Aí o que que eu fiz? Passei a usar uma lixinha 1000, 1200 Passo um bombrilzinho E faço um tipo um polimentozinho Pronto, acabou Veja bem, ó Aqui Essa parte aqui, ó Eu usei a mesma tinta do motor Porque espirrou na época Uma vez que fui fazer um reparozinho ali Quando trocou o cabeçote Olha lá, e ficou Então assim Ela sai Até demora muito pra sair Mas não adianta Ela vai perdendo tom Vai ficando feio Então assim Se alguém conhece uma tinta Que se colocar aqui Não perca a cor Não sai É... Não... Não se deforma Põe no comentário pra mim aí Dá um toque pra mim Porque É um assunto que Acaba virando polêmica Ah, eu coloquei e não saiu Ah Sai Eu já testei muita tinta aqui Já fiz muito teste Já fiz Olha aí, cara Tudo que falaram pra mim Eu já fiz, tá Eu vou mostrar pra vocês Eu vou começar a fazer agora Eu vou passar a lixinha Depois eu vou vir com o bombril Eu vou passar a lixinha de novo Pra arrancar Aqui que já ficou feio de novo E... É por causa de pegar chuva Tá quente Pega chuva Vai... Vai marcando assim E... Então vai... Se alguém souber Eu quero que fale pra mim E assim Eu vou ver como é que vai ficar depois Até eu tô curioso Porque ele ficou mais limpo dessa vez Mais uma vez Tá aqui o motor O pessoal perguntou pra mim lá Eu tô respondendo umas perguntas que fizeram No PV Pra mim Tô aproveitando e respondendo algumas perguntas O que que eu fiz antes de pintar, gente? Eu lavei muito bem lavado Levei pra lavar É... Pedi pro cara dar um solupã pra mim Pra tirar totalmente a gordura Principalmente ali por baixo Onde pega muito... É... Gordura Eu tirei toda a carenagem Levei lá Depois cheguei em casa Lavei de novo É... Liguei ela pra secar Toda a umidade que tinha Pra mim pintar Já tem mais ou menos Três... Anos e meio Pra quatro anos Isso, ó Não deformou a tinta Não solta Eu pintei no comprensor Teu vídeo lá Antigo lá eu pintando É... Usei a tinta PU De carro Isso aqui é grafitado Tá? É um grafitado semibrilho E eu não invernizei Tá do jeito que tá, ó Eu não invernizei Isso aqui já faz muito tempo que eu pintei O vídeo tá lá Aprove isso aí Tá? É... É assim O pessoal vai perguntando Eu vou respondendo, tá? Outra pergunta que fizeram pra mim Ah, como que eu pintei meu bacalhau Bacalhau é um outro assunto polêmico Toda vez que você vai pintar Essa parte aqui vai ficar branca É onde pega a calça O tênis Principalmente Quem usa botinha igual eu E calça jeans No meu caso Eu fiz assim, ó Eu tirei ele daqui Lixei ele Você pode até usar Aquela buchinha de... De... De cozinha O lado verde Quando ele tiver cinza Eu lixei ele Com aquilo lá Dei um primer Dei um fundo Deu o primer, né? Que é fundo Dei a tinta preta PU mesmo A tinta preta PU E... Eu tinha lá da... Da outra vez que eu pintei a roda preta Aproveitei o restante E depois ele deu um verniz fosco por cima É o que segurou Então ele não soltar Essas marquinhas que acontecem Que vocês reparam aqui Que acontecem É porque eu uso aquela bota Pra fazer pilotagem Então pega a carenagem da bota Ou as proteções da bota Que nem aqui, ó Eu vou mostrar aqui Isso aqui, ó Não é que soltou É aquela carenagem da bota Eu sou obrigado a travar o pé aqui Pra me pendular pra lá E de lá pra cá a mesma coisa Então esse lado aqui Eu calço com mais força Que é o lado do câmbio Entendeu? Então é assim Tem algumas coisinhas que acontecem Não adianta Não tem como correr Que nem aqui Onde você fica calroçando Com o pé de tanto ir e voltar Então não adianta Que não tem como É... Corrigir isso aí Não tem jeito Outra coisa O pessoal Costuma derrubar a moto Que nem já perguntaram Várias vezes pra mim aí Ah, minha moto caiu E não quer pegar Gente Bem aqui assim, ó Se eu não tiver enganado Tá o sensor de equilíbrio Da moto É uma pecinha pequenininha Pretinha Fica aqui É que não tem como Eu explicar agora Como é que ele ia por dentro Ele é mais ou menos assim, ó Eu já abri Tem uma latinha do lado Uma latinha do outro Parece uma bolinha Mas não é É um... Um metalzinho Que fica entre esses dois Então quando você entorta Esse metalzinho cai pro lado Igual um interruptor Quando você põe do outro lado Ele cai do outro lado No meio Ele tá em contato com os dois Isso faz com que a moto Desligue Desligue Quando cai E muitas das vezes, gente Quando isso cai Ele enrosca Você põe a moto em pé Tem que ter um tempinho Pra ela voltar a pegar Às vezes Ou você sobe nela E dá uns pulos em cima dela Um tranco Que é pra isso cair de volta No lugar Muitas das vezes, gente Isso aí também sai do lugar É com movimento brusco E a moto não quer pegar O cara já pensa um monte de bobeira Senta em cima do banco Dá uns tranquinhos no banco Ele volta Isso é bom tirar Fazer a manutenção Jogar um limpa contato Porque é metal E às vezes dá usinável Entendeu? É isso aí São detalhezinhos Que a pessoa não sabe Não consegue ver Ou então nunca ouviu falar Olha como é que ficou feio Por causa da tinta do motor Que queimou ali Então não adianta Não tem Já tentei todo tipo de tinta É um lugar que realmente esquenta É um lugar que Ele vai desfazer da tinta Entendeu? Gente, eu vou começar a lixar ali Depois a gente vê o resultado Beleza? Comecei a lixar Dei uma lixadinha Tá ficando bom Só vou terminar esse pedacinho da curva aqui Onde mais pegou a tinta Que queimou E a marca de uma sacolinha Que grudou ali uma vez Ficando bom Tirou bem Legalzinho Terminei Ficou bonito Tá aí Limpinho Show de bola Coisa que tira até a mancha De De plástico Que tava ali Lembrando rapaziada Que é metal À medida que a gente vai lixando Lógico que vai gastando Então por isso que eu não faço Com uma certa sequência E também não aconselho Uma coisa que eu não faço mais É ficar Pulindo e encerando o tanque Isso eu não faço mais Não adianta, cara Isso aí eu aprendi Seis anos com a motoca Eu praticamente destruí O verniz dela aqui Da outra vez Vocês vão ver no vídeo anterior Tá tudo trincado Tudo sem a capa Do verniz Nessa parte Que assim Eu coloquei uns adesivos Bonitos aqui E tinha mania De querer ver ela brilhando Não, negativo, cara Eu lavo Deixo bem lavadinho E passo na flanelinha Já era Não tem essa De ficar polido não Não pretendo Pintar Rápido de novo não Então Tá aí Impecavelmente limpa E Escapamento ficou muito bom Da hora Show de bola Rapaziada Quem não é inscrito Se inscreva no canal Pra nós aí Deixa o joinha Pra nós Que é o importante Agradecendo Os inscritos Que estão dando Uma força pra mim Legal Tamo crescendo Devagarzinho aí Beleza Valeu rapaziada Até o próximo vidinho aí Tchau 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 Obrigado.